O termo, tudo é relativo, se popularizou com Einstein, que para revolucionar a física, transformou o, mistério, em, pressuposto, e é usado para caracterizar algo como relacionado a outra coisa, demonstrando haver uma relação ou referência entre ambos. A relatividade religiosa funciona da seguinte maneira, se é do seu interesse você relativiza ao seu favor e se não é do seu interesse você relativiza contra, muito simples e prático. Vejamos um exemplo do relativismo adventista, quando o texto bíblico está escrito lei e é de interesse se relativiza ao decálogo quando não é de interesse se relativiza a uma lei cerimonial, e não é de se estranhar que suas doutrinas são formadas em concílios ecumênicos e reuniões de estudiosos e mestres da lei como era feito em Roma. Paulo deixa claro que a lei veio 430 após a saída do Egito, um decálogo no jardim do Éden séria incoerência, Adão iria cobiçar mulher de qual semelhante? Há quem Adão roubaria? Quando você fala de decálogo lembre-se que é apenas uma simplificação da lei, é qualquer judeu sabe que existe entre o resumo dos mandamentos os que são de origem cerimonial, olhar para as tábuas, ministério da morte, significa olhar para 613 leis, já que temos 613 mandamentos dados no Sinai é necessário separar os que são cerimônia, entre eles está o sábado que uma figura do descanso na graça de Cristo. O diabo perverteu os caminhos da salvação através da religião e dos livros sagrados então cuidado com os religiosos estão sempre colocando o dedo na balança.